Música Náutico e Botafogo da Paraíba jogaram na Arena Pernambuco em situações opostas. O Tibu precisava da vitória para poder brigar pela liderança do grupo. Já o Belo estava em situação delicada, com menos 3 pontos devido a punição imposta pelo STJD. E como só a vitória interessava para os paraibanos, logo aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, Lenilson subiu com liberdade e cabeceou para o gol, fazendo Botafogo 1, Náutico 0. Ferreira lançou na área e Rafael Aydar jogou para fora. Em seguida, quase um empate e Timbu. Marinho mandou uma bomba de fora da área, obrigando Genivaldo a fazer uma grande defesa. Na segunda etapa, o Náutico tomou a iniciativa do jogo, buscando um empate. Marcelinho roubou a bola do zagueiro Everton, invadiu a área com liberdade e chutou forte, por cima do gol, desperdiçando uma grande oportunidade. Aos 17, Lenilson cruzou na medida para Frontini, que só teve o trabalho de escorar para as redes, mas o Bandeirinha já marcava impedimento. Falta para o Náutico. Zemario cobrou e a bola passou perto. Aí foi a vez de aparecer a estrela do goleiro Genivaldo. Primeiro com Marinho, que fez boa jogada individual e bateu de canhota, para boa defesa do goleiro. E depois ele evitou que Zemario empatasse o jogo. Então a partida acabou com o placar de Náutico 0, Botafogo da Paraíba 1. Tempor. Tchau! Tchau!